Opa! Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone. Moçada, meu nome é Michael Rocha, é uma honra imensa ter vocês aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui na Coluna Drone, se inscreva agora mesmo, é de graça. Basta um cliquezinho, venha fazer parte dessa comunidade que não para de crescer e ajude a gente a incentivar, fomentar o nosso hobby aqui no nosso país. Moçada, no vídeo de hoje, através de uma dica, uma sugestão de vídeo de um vizinho aqui, eu vou fazer uma série de vídeos aqui, pessoal, chamada de Lista 6. Toda semana eu vou trazer para vocês uma lista com seis drones, seis classes de drones, seis características de drones específicos, para você que está começando, você que não tem ainda, não sabe muito bem sobre o qual drone comprar, quais são as opções, o que cada um faz, etc. É isso que eu vou fazer aqui nessa lista 6, tá certo? Lembrando que hoje eu vou começar com um dronezinho bem simplesinho, bem baratinho, que inclusive é uma das características aqui do canal Coluna Drone. Você pode maratonar todo o nosso canal, você vai perceber que realmente a gente é focado em drones mais baratos, em equipamentos que venham aí a fomentar, a fazer com que você comece a voar drones, tá certo? E esse vídeo aqui é muito bacana para você também mandar para os seus amigos e todo mundo, tá bom? Afinal de contas, vale muito a pena aí incentivar aquelas pessoas que a gente gosta a entrar no hobby, tá certo? Vou deixar o link de todos os drones que eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar na descrição do vídeo, fechou? Bom, moçada, então, vamos começar, então, por esse aqui, tá certo? Esse aqui, pessoal, é o FlyHall F111 Mini Drone, tá bom? Para crianças. Ah, lembrando que nessa lista aqui que eu estou fazendo, pessoal, que eu vou deixar o link aqui de todos esses drones aqui para você na descrição, eles têm uma característica muito semelhante, tá? Eles são bem pequenos, tá? Do tamanho mais ou menos da palma da mão e eles não têm câmera, tá? Esses drones, eles são bem baratinhos justamente para que você possa voar com eles, para você aprender a pegar a mão aí do drone, etc e tal, tá bom? Então, a ideia deles é não fotografar nem nada, é simplesmente você pegar a mão, você voar e, principalmente, você dar de presente, que é uma coisa bem bacana, tá bom? Esse aqui, por exemplo, pessoal, o que ele tem de legal é esse controle aqui por gesto, você veste esse dispositivo aqui e você, com o dedo, você desce ele, sobe ele, faz curva, bem legalzinho, tá bom? Tem essa única opção de cor é essa daqui, tá certo? O preço deles, pessoal, sempre adquiram com duas baterias, tá certo? Afinal de contas, duas ou mais baterias, para que você possa voar mais tempo. Lembrando que o padrão desses drones aqui, pessoal, é voar bem pouquinho, em torno de cinco minutinhos, seis minutinhos a sete, tá? É o padrão, é normal, porque a bateria tem que ser bem pequenininha para poder conseguir voar, tá certo? Bom, então, o preço desse, com duas baterias, R$98, bem baratinho, basta você clicar aqui em Buy Now. Ah, lembrando que aqui em cima, você consegue, na Banggood, você consegue trocar aqui a linguagem dela. Você pode trocar, colocar em português aqui, eu deixo sempre em inglês, mas você pode colocar em português tranquilamente, tá? E a Banggood, pessoal, é uma das maiores, se não, acho que é a terceira ou quarta maior loja lá da China, tá? E ela é parceira aqui do nosso canal. Todos, praticamente 90% dos drones e peças que eu tenho aqui no canal da Coluna do Drone, vieram da Banggood, ou seja, produtos bem caros chegam certinho. Diferentemente que a Aliexpress, pessoal, a Banggood, ela é uma... Ela não é um mercado livre, não. Ela é uma... Realmente é uma loja, tá? Ela que comercializa diretamente os equipamentos que a gente está mostrando aqui, tá bom? Em breve eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como comprar aqui na Banggood. R$98, aqui nós temos mais informações aqui para vocês, tá certo? E se de repente, pessoal, uma coisa também que acontece, se de repente um drone que você vê aqui, se você gostar e não tiver mais no estoque, né? Ou tiver saído de linha, eu vou deixar uma outra opção semelhante aqui para vocês, tá bom? De classe semelhante, certo? Bom, o próximo é esse aqui, ó. O E-Team E017, tá? Esse aqui, pessoal, de novo, é um dronezinho bem simplesinho para você começar a aprender a voar. Eu comecei a voar, a aprender a voar, né? Com um desse... Dessa classe aqui. Inclusive, eu tenho um canal... Aqui no canal nós temos vídeo do E-Achine E010. Eu voando com... Bem parecido com esse aqui, lá no metrô de São Paulo, tá bom? Eu levei lá para o metrô lá e fiquei voando. Porque, afinal de contas, o bacana desses droneszinho pequenininhos aqui, pessoal, é justamente você poder... É... Você poder fazer... Voos com ele, por exemplo, um dia que está chovendo, um dia que está... É... Está ventando muito forte, você pode voar dentro da sua casa, né? Isso que é o legal, tá? Ele dá flip, né? Bem... Olha, bem pequenininho, bem legal você fazer voos com ele, tá? Já vem com controle remoto e tudo mais, certo? Então, compra com duas baterias ou mais. Preço R$113,00 nessa data. Vale a pena você comprar, inclusive, em quantidade, para você rifar. Tem gente que rifa, etc. Faz bastante coisa, tá? Próxima opção é bem semelhante àquele anterior. Eu fiz questão de colocar esse aqui porque eu já tive um JJRC H36. Essa JJRC é uma das maiores fabricantes de drones desses... Dronesinho de brinquedo aqui, tá bom? Bem conhecida aí, tá? E ele já vem com o controle remoto na mão esquerda, tá? A potência do lado esquerdo que é o padrão, tá bom? Tem as opções aqui azul e cinza, tá? E uma ou duas baterias. Você escolhe aqui, tá? Clicou em comprar agora ou adicionar o carrinho para você comprar. Valor do frete sempre bem baratinho, pessoal. Por isso que vale a pena você comprar não apenas eles, mas outras coisas e tudo mais. Mas uma vez você comprado o seu drone aqui, você pode entrar aqui em pesquisar. Comprar outras coisas também para você e para a sua família. Bem legal, tá? Para aproveitar o frete. Tá? E é isso aí, pessoal. Muito bacaninha. Simplesinho de voar. Eu, por exemplo, gostava muito de brincar com ele porque ele é pequenininho, né? Dá para, inclusive, até evitar aí de bater numa criancinha pequena, etc. É bem seguro, tá bom? Então, vale a pena você conferir aqui o link da descrição. O próximo é o Fansky LM07 2 em 1. E ele é 2 em 1 porque? Mesmo esquema do anterior. A diferença é que esse aqui, ele tem esse jeitinho de carrinho de Fórmula 1, tá bom? Bem legal aí para a molecada se divertir, para a molecada aprender a voar com o drone, etc. Vale muito a pena, tá bom? Dá para você fazer torneios com ele e tudo mais, certo? Eu recomendo que você faça aí, compre pelo menos dois, né? Para você fazer uma espécie de um torneio, uma corrida com seus filhos, com você e um amigo, etc. E tal, tá bom? R$ 87,00 com uma bateria, sempre é que compre com duas ou mais, tá bom? Tempo de voo em torno aí de seis minutinhos, sete minutinhos de voo. Então, é bom você ter duas baterias, tá? E o sexto é esse aqui, ó. Esse aqui, pessoal, ele tem a mesma... Aqui no canal tem um vídeo chamado um drone com controle com as mãos, tá? É o Tai-X, se não me falha a memória. E o que é o legal desse drone aqui, que além de vir um rádio controle, ele também... Você consegue controlar ele com as mãos, sem utilizar o rádio, tá? Por quê? Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Aqui embaixo o branquinho é o LED e aqui é o infravermelho. Então, tem o infravermelho aqui, infravermelho aqui, infravermelho embaixo dele. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui, ó. Aqui, ó. Infravermelho aqui embaixo, ó. Isso aqui é o infravermelho, tá? E aí, o que acontece? Você... Se ele estiver se aproximando, por exemplo, da... 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 Da parede, por exemplo. Ele, automaticamente, ele vai se desviar da parede. É bem legal. Ele tem infravermelho em todos os lados. Tem... Então, você pode, inclusive, voar usando as mãos ou com controle remoto. Bem legal, pessoal. Eu me diverti demais. Esse aqui... Esse aqui com a molecada aqui em casa. Porque você pode ligar o seu droninho aqui e soltar ele no ar e vir toda a molecada lá querendo todo mundo aí dar um empurrãozinho com o sensor de presença dele e voar com o drone. Muito. Meu, você se diverte de verdade. Acho que os adultos divertem mais do que as crianças, tá? 92 reais, compra com duas baterias, compra em quantidade, dá de presente, vale a pena, tá bom? O próximo, que é o bônus, né? Já já vamos chegar ao bônus. São 3, 6, 0. Esse é o sexto. Esse aqui, pessoal, por que eu separei esse aqui? Porque ele, assim, ele também segue o mesmo esquema dos demais. Tem autodecolagem aqui, botão de autodecolagem. Então, é bem fácil de voar. Ele é todo carenadinho. Você não vai se preocupar de bater no olho de um gato, de um cachorro, de uma criança. Bem bacana, tá? E qual que é o grande lance desse aqui? É que ele tem esses LEDs aqui, ó. Isso aqui, pessoal, à noite fica a coisa mais linda, né? Você tá num lugar mais escuro assim, voando. Isso aqui realmente fica muito bonito, né? Tá? Eu recomendo. Eu já tive um parecido com esse aqui. Eu ficava me divertindo pra caramba aqui com a minha filha, com todo mundo, tá bom? E bem simples de voar, pessoal. Super, super, super tranquilo. É muito legal pra você que quer ir, ou então alguém que você sabe que quer aí começar a voar com drones. Porque ele é bem simples de operar, tá bom? Duas cores, branco, amarelo e azul. R$108,00 já com duas baterias. Vale muito a pena, pessoal. Realmente é um preço muito legal pra você começar a voar, tá bom? Próximo. Esse aqui eu fiz questão de deixar mais pras meninas, né? Porque geralmente o pessoal fala assim, ah, mas os drones são mais pros meninos, não sei o quê. Não, esse aqui, ó. Inclusive eu tô até pensando em comprar aqui. Eu acho que eu vou comprar hoje mesmo aqui pra minha filha. Um desse aqui, ó. Tem essas cores rosas e tudo mais aqui. As meninas vão gamar aí nessa época aí, negócio de Barbie e tudo mais. Vale muito a pena. Vem o controle remoto aqui, também tem... Se você comprar, por exemplo, na cor rosa, né? Inclusive só tem a cor rosa atualmente, tá? Geralmente quando tem outra cor aparece aqui. E vem todo rosinha, bem legal aí pra você incentivar a tua filha aí a voar. A minha se diverte pra caramba. Olha o preço, pessoal, do frete. O negócio vem lá da China por esse valor aqui, tá? Ele tá... envia... O início, também tem que observar isso aqui, ó. Tempo estimado de início do envio, né? Em torno do dia 20 de março, mas pode ser antes, né? E, de novo, em torno aí de 10, 15, 20 dias já tá na sua casa, tá bom? Preço dele com uma bateria... Sempre compro com dois, com duas, tá? Com uma bateria 98 reais. Muito lindinho, bem legal aí, bem colorido aí. Tem a proteçãozinha aí. Vale a pena você tá comprando em quantidade pra você dar pra sua... Pra suas sobrinhas, pra todo mundo aí se divertir pra caramba, tá bom? Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido. Em breve eu vou fazer também outros vídeos aqui pra vocês verem e tirarem dúvidas aí, né? Por exemplo, a drone... Ah, eu queria um drone mais barato, mas que tivesse uma câmera. Quais seriam os melhores? Será que filme com aquelas imagens lindas, não sei o quê? A gente fica com bastante dúvida quando a gente tá começando, né? Eu lembro de como é que eu era na época. E a nossa ideia é justamente fazer esses Lista 6 pra que você possa também adquirir os seus drones, tá bom? Link está na descrição do vídeo. Vale a pena você clicar lá. Compre apenas utilizando o nosso link, tá, pessoal? Afinal de contas, a gente... A Banggood é a nossa parceira lá. E é uma compra segura, tá? Você pode comprar utilizando o seu cartão de crédito. Ou através, se não me falha a maior, também através de Pix, tá? Depois eu vou confirmar direitinho aqui pra vocês. Mas o cartão de crédito nacional normal que você tem aí na sua carteira, você também pode adquirir através dele, tá bom? Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva aqui na coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo pra vocês. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo.